Alô meus amigos, minhas amigas e visitantes aqui do canal Portal Rodoviário Como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Eu espero que sim Pessoal, infelizmente trazendo uma notícia aqui muito triste O meu amigo Jardel, Jardel Antônio que sempre manda conteúdo aqui pra mim Ele me mandou um vídeo de um acidente que aconteceu lá no Ceará Mais um acidente lá no estado do Ceará E dessa vez é com um caminhoneiro aqui próximo da gente, né? Um caminhoneiro aqui de Governador Baladares Que infelizmente veio a óbito, ele e sua esposa Lá na rodovia CE166, no distrito de Bonfim, em Piquet Carneiro, lá no Ceará O acidente aconteceu nessa última segunda-feira, dia 6 O Mateuzinho, como era conhecido, ele tinha 28 anos e sua esposa 25 Ambos eram de Governador Baladares e ficaram presos às ferragens Após o caminhão tombar e eles não resistirem aos ferimentos Segundo testemunhas, o caminhoneiro perdeu o controle de direção do caminhão Em uma curva e resultou no capotamento O caminhão estava carregado com um farelo de soja no momento do acidente E a carga ficou toda espalhada na pista A Coordenadoria Integrada de Operações de Segurança Acionou o corpo de bombeiro de Queixeramobim E ao chegarem ao local, os bombeiros encontraram Tanto o Mateuzinho quanto a esposa dele Já sem vida presos às ferragens do caminhão Ali os bombeiros iniciaram imediatamente o trabalho para liberar os corpos Concluindo a operação por volta de 11 horas e 30 minutos Pois bem pessoal, segundo informações, a reportagem fala que é a esposa dele Mas um áudio que eu recebi aqui do Jardel Já fala que é namorada Mas enfim, é uma tristeza muito grande Duas pessoas jovens Ela com 25 anos, ele com 28 Virem a óbito tão longe de casa Num acidente tão feio como esse Ainda segundo informações que eu recebi via WhatsApp O velório do Mateuzinho Ele aconteceu hoje na parte da manhã Hoje dia 8 E o sepultamento estava previsto para as 13 horas Lá em Governador Valadares E aqui eu quero fazer um comentário Da pouca importância Que os meios de comunicação Dão a esse tipo de acidente Esse tipo de notícia O rapaz era de Governador Valadares E para vocês terem uma ideia O Jardel me passou essas imagens Algumas imagens aí Ainda na segunda-feira E eu fiquei a segunda e a terça-feira Procurando alguma reportagem Que falasse onde aconteceu realmente o acidente Como aconteceu E não encontrei Eu consegui encontrar hoje no jornal O Povo, lá do Ceará E também no Bom Dia Ceará Onde aconteceu uma reportagem E os jornais da região Onde o caminhoneiro e a esposa dele residiam Nenhum deram nenhuma nota Dizendo que um caminhoneiro de Valadares Tinha vindo a óbito em outro estado Estava sendo sepultado na cidade Aqui na frente eu vou colocar os áudios Para vocês escutarem E encerrar o vídeo Mas antes eu queria Aqui deixar todo o meu sentimento de pesar Toda a minha solidariedade Aos familiares e aos amigos Nesse jovem casal que veio a óbito Tão prematuramente Que Deus os coloque em um bom lugar Ok, beleza A parede carregou para Piquete Carneiro No Ceará Depois de Iguatú E o acidente foi Faltando 4 quilômetros Para chegar na cidade de Piquete Carneiro Já foi chegando lá no cliente Ainda bem que o cliente é bom demais Correu lá Deu atenção Deu apoio Ficou olhando a carga lá E correu atrás de avisar todo mundo Daí já me avisado 6 horas da manhã Já tinha me avisado Já tentei saber logo Como é que estava a situação Mas logo de manhã Já tinha a confirmação Que tinha ido a óbito, né Aí a gente ficou Esperando ainda dar uns 7, 8h30 Para poder falar com o seu moacir lá Aí o pessoal disse Não, tem que esperar o bombeiro Para confirmar e tudo mais O pessoal chamando, chamando, chamando Não via gemendo nem nada Aí Não, aqui não tem condição de estar vivo Do jeito que ficou lá Vou te mandar uma foto Não sei se você tem foto Eu vou te mandar uma foto Da situação que ficou A cabine do caminhão lá Não tinha como escapar não, moço Ô, seu Antônio Estava assim Estava junto com ele É a namorada dele, né Ela faleceu também Junto com ele O segundo Eu estou sabendo aqui Seu Antônio O velório deles Foi hoje em Valadares Hoje Na parte da manhã O inteiro seria Às 1h da tarde É a namorada do caminhão É a namorada do caminhão É a tamorada do caminhão